Olá, sexta-feira dia 7 de junho, Estação Cultura está entrando no ar. Hoje nós vamos falar com o Márcio Gobato, apresentador e produtor do programa Ficha Técnica na nossa rádio FM Cultura. Também preparamos uma matéria para mostrar a situação do Centro Cultural Vila Flores, localizado ali no quarto distrito, aqui em Porto Alegre, que foi muito atingido aí pela enchente. Já a música aqui no estúdio fica por conta do Dudu Sperb. E a gente começa o programa de hoje falando aqui com o nosso querido colega Márcio Gobato, da Rádio FM Cultura. Ele é o produtor e apresentador do programa Ficha Técnica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 9 horas da noite. Márcio Gobato, Marcinho, amigo, querido, colega da FM Cultura, seja muito bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Ou Gobatinha também, um colega muito querido de muitos anos aqui da Fundação. É verdade, Paulinha. E o Ficha Técnica é o teu mais recente trabalho, mas ele também já está consolidado. Pois é, Paulinha, obrigado pelo convite. A gente está com o Ficha Técnica nessa nova temporada, desde 2021, com o programa no ar. Agora, em julho, a gente completa três anos. E a gente está aí agora, a gente está no horário das segundas-feiras, a partir das 9 da noite. E a gente, a partir dessa semana agora, da segunda-feira, dia 10, a gente retoma os programas inéditos. A gente deu uma parada por causa da enchente. A gente ficou apresentando algumas reprises. E agora, nessa segunda, a gente retorna com o programa inédito, trazendo como convidada especial a empresária musical, produtora cultural, Lucy Caminha. A Lucy, que também é integrante do coletivo RS Música. Então, ela conversou com a gente e vai contar um pouquinho da trajetória dela e falar um pouquinho do RS Música também, que é um coletivo muito legal, que está reunindo, mobilizando... Mobilizando artistas em prol dos artistas muito afetados também. É, o pessoal da música e toda a cadeia produtiva da música, os músicos, instrumentistas, cantores, e também o pessoal da parte técnica, que foi atingido pelas enchentes, o pessoal dos donos de bares também, aqui em Porto Alegre, principalmente, na Cidade Baixa, no quarto distrito, que são os pontos que concentram um grande número de bares, de espaços de shows, espaços de música ao vivo. Também os donos de estúdio também, que tiveram os seus locais de trabalho atingidos. Então, todo esse pessoal está reunido no RS Música. E a Lucy vai falar para a gente, então, contar um pouquinho da trajetória dela, claro, e também falar dos projetos que estão sendo implantados pelo coletivo RS Música. O Márcio Cobato comentou que começou em 2021, né, essa proposta do Ficha Técnica, quando ele foi concebido, né, quando houve a primeira proposta e a formatação do programa. Para quem ainda não teve oportunidade, acho difícil, eu mesma sou assíduo ouvinte ali na segunda-feira, às nove da noite, adoro acompanhar, porque traz, né, justamente Ficha Técnica, qual é a ideia, trazer, né, o que está por trás, as pessoas que são fundamentais aí para a cultura e que muitas vezes não estão na parte que a gente enxerga do palco, não que essas também não estejam presentes no Ficha Técnica, mas traz todo esse suporte técnico, né, que é vastíssimo e cheio de profissionais super capazes e competentes aqui no nosso estado, né, Márcio. É, isso aí é o grande mote do programa, né, é a gente apresentar os bastidores da produção musical, né, o pessoal que está ali trabalhando, né, no palco, também ao redor do palco, que a gente muitas vezes não vê, não conhece o trabalho deles, mas que eles são fundamentais para qualquer produção musical, né, para a produção de um show, para a produção de uma turnê, para a produção de um disco até, né, esse pessoal aí da técnica, né, o pessoal, os operadores de luz, operadores de som, holds, os luthiers que constroem os instrumentos, os produtores, né, também são, tem um trabalho fundamental nessa parte de montagem de show, de construção de carreiras, de produção de discos, então, essa turma toda que está nos bastidores, que atua nos bastidores, é o pessoal, é o foco do nosso programa. E o Márcio super habilitado, né, para fazer a apresentação e a seleção, né, do programa, porque ele é produtor cultural, conhece muito esse pessoal todo, né, e sempre nos traz a oportunidade de conhecer profissionais que têm uma carreira, né, que merece, de fato, ser conhecida na intimidade também, tem curiosidades também, né, não é só a trajetória cronológica, né, Márcio, é uma conversa, o Márcio procura, né, dar esse outro tom também, né. É, é por aí, mais ou menos, o mote do programa, a gente conversa com o pessoal da parte técnica, mas também a gente conversa com os artistas, né, principalmente com os músicos, que não são linha de frente, mas os músicos instrumentistas que acompanham os artistas nos espetáculos, mas sempre a abordagem que a gente tenta dar no programa é uma abordagem mais, assim, tipo da ficha técnica mesmo, né. Que é tão importante hoje, né, com os streamings, a gente às vezes até perde, outro dia estava comentando também com o artista que veio aqui, a Beth Krieger e o Luizinho Santos, estão aqui conosco ontem, comentando que às vezes a gente, não tendo, né, o físico, o CD ou o LP, muitas vezes não vem o detalhamento, né, nas plataformas digitais. E isso é importantíssimo, porque é um trabalho que merece reconhecimento, sem dúvida. É, exatamente. E a gente faz, quando a gente convida um artista para participar do programa, a gente sempre pede para eles detalharem, né, quem é a equipe técnica que acompanha eles, né, quem é o pessoal que está junto com eles na produção dos shows, na produção dos espetáculos, na produção dos discos, né, justamente para valorizar essa classe, né, essa classe da área técnica, que, né, muitas vezes a gente não conhece, a gente não tem acesso aos nomes, né, como tu falaste, a gente não tem as informações completas, das fichas técnicas, dos espetáculos, da gravação dos discos. Então, o que a gente procura com a ideia desse programa é justamente trazer para... Para os holofotes, né? Para os holofotes, para a frente dos microfones, a história e a trajetória desse pessoal da técnica, né? Márcio Gobato, apresentador do Ficha Técnica, sempre segunda-feira, às 9 da noite, ali na FM Cultura, 107,7. A gente já está encerrando, Márcio, mas acho importante registrar que tem uma programação super especial, não nessa segunda-feira, que ele já falou que também vai estar riquíssima, mas na subsequente, dia 17 de junho, né? Conta para a gente o que vocês estão organizando. É isso aí, Paula. A gente está programando uma programação... A gente está idealizando ainda, né? Não está tudo fechado, mas a nossa proposta é para o dia 17, segunda-feira, daqui duas segundas-feiras, é fazer uma programação musical 100% voltada para a produção da música aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente vai fazer, além de rodar as músicas dos artistas gaúchos, a gente vai trazer entrevistas, vai... Os programas vão ser todos eles temáticos, dedicados à música gaúcha, todos os programas da... Vai ser um dia de 24 horas de programação. 24 horas só com música de qualidade produzida aqui no Rio Grande do Sul. Márcio Gobato, apresentador do Ficha Técnica, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura, sucesso nas próximas edições, e a gente convida aí todo mundo para a audiência. Valeu, Paulinha. Todo mundo ligado, então, no Ficha Técnica, segunda-feira, às 9 da noite. Isso aí, fica o convite. E agora nós vamos para a nossa primeira participação musical do programa com o Dudu Sperb. Ele acabou de lançar novas canções que fazem parte do seu projeto do Reino do Arco-Íris. A fruta que chama laranja é que deu nome a essa cor. A fruta que é cor de laranja é que deu nome. E existe também a toranja parecida no sabor, que é toda da cor da laranja. Laranja tem por toda parte sua fama, seu frescor na natureza e na arte. Tem galinha que é laranja, vivendo feliz na granja. E flores alaranjadas que protam pelas estradas. Tem alegria e beleza quando há laranja na mesa. Com sua pureza e resplendor. A fruta que chama laranja é que deu nome a essa cor. A fruta que é cor de laranja é que deu nome. E existe também a toranja parecida no sabor, que é toda da cor da laranja. Laranja tem por toda parte sua fama, seu frescor na natureza e na arte. Tem na túnica budista, num biquíni de banhista, no seu chapéu ou na canga, na cenoura e na moranga. Sou a fada alaranjada e espalho a minha cor, partilhando todo o meu amor. A fruta que chama laranja é que deu nome a essa cor. A fruta que é cor de laranja. Olha que bacana, daqui a pouco tem mais Dudu Sperme aqui na Estação Cultura. E nós temos acompanhado os esforços de recuperação de várias entidades culturais que sofreram com a enchente que atingiu a capital gaúcha. Hoje a gente vai conferir a situação do Centro Cultural Vila Flores, no 4º Distrito. A matéria é da nossa colega Lívia Guilhermano. Quem iria imaginar que o pátio do Vila Flores, sempre cheio de movimento e de efervescência econômica, artística e cultural, ficaria completamente debaixo d'água? São imagens que vão ficar na memória, ainda mais de quem tem ali seu espaço de trabalho. Foi duro, foi difícil a gente ver todo um trabalho. A gente, infelizmente, perdeu muitas coisas que a gente vai trazendo de nossa formação, desenhos. É muito material que envolve a cerâmica, o processo criativo, um monte de coisas que a gente, infelizmente, a enchente levou. O ateliê de cerâmica que a Luciana tem com a sócia Márcia no térreo do prédio foi um dos grandes atingidos. Deu tempo de salvar alguns equipamentos, como fornos. Mas boa parte do que elas precisam para dar aulas foi perdido. Materiais, insumos, argilas, tanto nossas como dos nossos alunos foram praticamente todas perdidas. A água chegou nessa altura. Tudo que estava nessas prateleiras, a gente nunca imaginou que subisse tanto. Então, subimos em cima das mesas, mas tudo que estava em cima a gente perdeu. Então, tudo que é madeira, móveis, a gente tem como uma lojinha, nossas mesas, nossos armários. Infelizmente, perdimos. Mas estamos aí tentando salvar materiais, o que dá para salvar. Essa é a segunda enchente da história do complexo. Na de 41, essa região do quarto distrito também foi bastante afetada. Mas, assim como daquela vez, ninguém imaginava que a água ia subir tanto. Olha só a marca que ela deixou na porta do café. 15 das 40 empresas e iniciativas sediadas no Vila foram afetadas. Os prejuízos ainda estão sendo calculados. As redes elétrica, hidráulica e de internet precisam ser revisadas. E a pintura refeita. Além das coisas materiais, que são os mobiliários, as coisas que as pessoas precisam para o seu espaço de trabalho, tem os equipamentos, as ferramentas que as pessoas usam para trabalhar. Não é só o dano que essa ferramenta tem, mas é o deixar de usar essa ferramenta. E são ateliês, principalmente no térreo, são ateliês do fazer, de manufatura, de aula, de cerâmica, de trabalho com vidro. Passada a fase de limpeza mais pesada, o momento atual é de tentar salvar o que se pode. O Bernardo faz parte de um coletivo de cultura hacker, com sede no Vila, e está trabalhando na recuperação de máquinas e equipamentos. As gurias da costura tiveram todas as máquinas sujas. Então, são todos equipamentos mecânicos, com óleo, graxa, que você tem que limpar tudo e passar óleo tudo de novo. Tem os equipamentos eletrônicos, que vão, caixa de som. Então, todos esses equipamentos têm que ser vistos. A gente não sabe o que se perdeu. A gente só sabe o que está sujo. Uma campanha foi aberta para arrecadar fundos. No primeiro momento, os recursos possibilitaram a compra de produtos de limpeza. Agora, o foco vai ser reforma e o auxílio às iniciativas afetadas. São coisas materiais que a gente consegue retomar. Estamos vivos, estamos bem, estamos ativos, com saúde. E se esforçando muito para voltar essa fluência, ter essa vivência novamente de pátio, de rua, de espaço cultural aqui na Vila Flores. Fica o nosso abraço solidário a todo o pessoal do Vila Flores. Agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, com mais música e um instante só. Laranja tem por toda parte sua fama, seu frescor na natureza e... Ver a verdura pura Ver no verde a cura Verde eu sempre quis Sempre amarei A esperança dura Tempos de amor e doçura Ver de novo Eu esperarei Ver diante Ver de verdade Verde verdejante Ver a cidade Verde, verde, verde novo Escolherei Verde limão Verde menta Verde escuro Verde claro Ver de esmeralda A cura verde eu sempre quis, sempre amarei A esperança dura, tempos de amor e doçura Ver de novo eu esperarei Sou uma fada esverdeada e a estrela encantada Que ilumina a estrada eu seguirei Ver a verdura pura Ver no verde a cura Maravilha! Bom, chegou a hora agora de nós conversarmos com o cantor, compositor, artista, visual do Du Sperb. Ele acabou de lançar nas plataformas de streaming novas canções que fazem parte do seu projeto O Reino do Arco-Íris. Dudu, um prazer te receber aqui no Estação, alegria sempre. Puxa, super prazer estar aqui de novo com vocês, obrigado. E agora duas inéditas, elas vêm de duplinhas, são singles e agora a gente tem destacado já no início do programa Quando nos apresentaste Laranja, o Reino Laranja e agora Violeta, né? Vêm essas duas, cantaste o Reino do Verde agora São as fadinhas, né? Conta pra gente, explica que história é essa de arco-íris, fadinhas? Então, no ano passado eu lancei um livro infantil pela editora Libretos chamado O Reino do Arco-Íris E aí a Clóberceiros lá, que é editora, falou Ah, se pintassem umas músicas, eu não tinha pensado nisso Falei, poxa, que legal de repente fazer pras crianças, né? E aí comecei a fazer, realmente fiz assim, um intervalo curtíssimo Fiz oito canções, que são as cores dos reinos que a história conta, né? Então eu lancei primeiro O pessoal já confere a capa, que é tu também, né? Artista visual, tá com todas as frentes, né? É tudo meu O texto, a arte, vamos ver, eu vou mostrar aqui, eu já tinha espiado antes, ó Ó, Laranja caiu O Reino Laranja, a fadinha laranja E aí comecei a lançar, então, as canções, lancei primeiro O Reino Azul Tô eu de laranja também, combinando com, ó, e aqui a Violeta, que é a próxima destacada Essas duas foram lançadas agora, exatamente São as protagonistas desse lançamento, né? E amarelo, depois lancei vermelho e verde, agora lancei laranja e violeta Isso aí E como é que tu projetas agora o próximo estágio, né? Faltam duas cores ainda, como é que vai ser? Então, agora, bom, o estúdio onde eu tô gravando essas canções, que é a Tec Áudio Tá sendo reformado lá, por conta das enchentes Pois é, em função das ceias, né? Da enchente Então vamos ver ali o prazo, não sei agora o tempo, a gente vai ter que pensar nisso Mas volto pra gravar daí O Reino Branco e O Reino do Arco-Íris Que é a canção, enfim, né? Que dá nome ao álbum, então eu pretendo agora lançar o álbum, né? Porque essas estão nas plataformas digitais Se vocês forem lá e entrarem lá em Spotify, por exemplo, do Sperb, né? Vai estar lá Reino do Arco-Íris 1, que vai ter azul e amarelo Reino do Arco-Íris 2, vai ter o verde e vermelho Reino do Arco-Íris 3, vai ter laranja e violeta E agora, então, finalmente vou lançar o álbum, o Reino do Arco-Íris Que é aí duas canções inéditas Que é o Reino Branco e o Reino do Arco-Íris E todas as outras Pois é, eu tava acompanhando, já tive a oportunidade No livro, a gente já tinha comentado Já foi lançado há mais tempo, né? E como é que tu trabalhas? Porque o texto do livro não é o mesmo texto da música Como é que se dá essa sintonia? Tu procuras fazer uma relação? Ou são só as cores que conduzem essa unidade? Como é que tu exploraste do ponto de vista da música? Sim, ele tem a relação Tanto que as músicas todas, elas são narradas Elas são cantadas pela fada, né? Então, em algum momento, ela fazia Eu sou a fada laranja, eu sou a fada violeta Que é a fadinha que conta essa história Mas quando eu fiz as canções Eu pensei numa coisa mais infanto-juvenil Elas não são tão infantis assim Eu acho que dá para as crianças Mas também dá para crianças um pouco maiores Até os pais curtirem Porque eu acho que é uma coisa De um envolvimento de família Que o livro também tem Mas o livro era realmente para criança pequena Aí eu falei Bom, elas vieram assim, dessa maneira Eu acho que Aí traz outros aspectos das cores Que eu não pude trabalhar aí Porque esse texto é realmente um texto mais simples Então é bacana trazer as coisas sobre as cores O que elas representam Essa do Reino Verde, por exemplo Tem no fundo uma questão ecológica Da verdura Na cidade, na vida da gente Que a gente ama, que é importante Que traz a cura também Que está associada a nossa cura Enquanto seres humanos E nossa preservação Exatamente Enquanto humanidade Porque se a gente acaba com o verde É a gente Não estaríamos passando o que a gente está passando agora Exatamente Então é isso Eu acho que as canções me deram essa possibilidade De falar de outras coisas Assim, de trazer outros elementos das cores Que são interessantes Eu estava acompanhando Ouvi ali no streaming Mais cedo Antes de vir para cá A Violeta Que é muito bacana Ele não vai tocar aqui Que é para ficar para o pessoal Também tem a curiosidade de acessar lá Já aproveita e ouve todas as outras cores Também Mas é muito bonitinho Porque é a Violeta Que confunde às vezes com o Lilás Que me traz paz Então procura trabalhar outros conceitos Já é um texto mais elaborado Como tu disseste Para um público um pouco mais Traz outras referências Que eu acho que ajudam A preencher um pouco mais Porque ela ia ler o livrinho E quando vai ouvir a música Ah, mas tem umas coisas aqui Que tem naquele reino Qual é a intensidade daquele reino O que ele traz E o livro é uma gracinha Para essas crianças Que estão em fase de alfabetização Ou aquelas que ainda não se alfabetizaram Mas que tem o auxílio De uma pessoa adulta Para conduzir a leitura É uma graça Eu mesmo tive a oportunidade Dei o relato do crítico lá de casa Que é o meu filho Que estava em fase de alfabetização E é muito bem estruturado Eles curtem Porque é uma leitura Que flui muito bem Para essa idade Foi tudo feito com letra palito Que é para a criança Que está começando a se alfabetizar E a ler Ainda tem aí Nas melhores livrarias do ramo É, e a editora A Libretos Ainda estava observando Que também Infelizmente Foi muito afetada Mas claro Que ainda tem disponibilidade Nas livrarias Onde já estava Com possibilidade Que as pessoas pudessem adquirir Mas a gente deixa O nosso abraço Também para o Rafa Para a Clô Da editora Libretos Antes de encerrar A gente já está No finalzinho do programa Mas eu sei Que tu querias comentar Sobre o RS Música Que também está Já falou bastante aqui Mas tem esse movimento RS Música Urgente Que é isso É para as pessoas Da cadeia de produção musical Do Rio Grande do Sul Que estão em situação De necessidade São muitas Ele já Não vou me estender mais Em relação a isso Mas assim Para os músicos E para todas as pessoas Que trabalham com música No estado do Rio Grande do Sul Que necessitarem Entrem no Instagram Que é Arroba RS Música Lá vocês vão ter Ali no link da bio Tenho todos os links Para vocês se inscreverem Pedirem auxílio Por ali vocês podem Se informar melhor E tem Para as pessoas de casa Que estão aí nos vendo Tem um Pix Que é Emergencia Musica RS Arroba Gmail .com Acho que é isso aí Emergencia De qualquer maneira Está ali no Instagram Do RS Música Vocês se certificam Façam um aporte Qualquer valor Qualquer valor Porque tem músico Que hoje não está Conseguindo pagar as contas Não está conseguindo comer Porque vive essencialmente Música A gente agradece Dudu Muito obrigada Fica também o Instagram Do Dudu Dudu Sperb Para referências As próximas agendas Aí descobrir Esse reino do arco-íris A gente vai encerrando Estação Cultura Desta sexta Não esquece que dá Para conferir também Os nossos programas Na página do YouTube A gente volta Na segunda-feira Ótimo Final de semana Seguimos com o Dudu Espero Tchau 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 Tchau